... Informamos que todas as premiações serão realizadas ao final do revezamento Petit 2 masculino. Todas as premiações serão realizadas ao final do revezamento Petit 2 masculino. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ah, o Zinho tá arrumando tudo, hein? Ah, o Zinho tá arrumando tudo, hein? Ah, o Zinho tá arrumando tudo. Ah, o Zinho tá arrumando tudo, hein? Ah, o Zinho tá arrumando tudo, hein? Ah, o Zinho tá arrumando tudo. Obrigado.